Quando precisares de mim é só assobiar, assim Assim? Não, não, tenta outra vez, Pinóquio Assim? Não, miúdo, ouve bem É isso, canta comigo, vá lá! Se não sabes e quiseres saber assobiar Dá um assobio, dá um assobio Quando as coisas boas ameaçam acabar Dá um assobio, dá um assobio Tenta outra vez Sopra com fervor E se o sopro é fraco? Grava o outro? Sim! E quem não tem sorte e sequer longe do azar Dá um assobio, dá um assobio E as coisas vão, por certo, melhorar Descobre o outro Ah, 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 ah! Toc, 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 toc! E quem não tem mesmo sorte e se quer longe do azar Dá um assobio, dá um assobio E as coisas vão por certo melhorar E as coisas vão por certo melhorar Cuidado, pinócrita!